A partir de amanhã, 1º de abril, serão liberados os nomes dos beneficiários que vão receber a nova rodada do auxílio emergencial. Para saber se tem direito ao benefício, basta entrar no site, que aparece aí na sua tela, e preencher com CPF, nome completo e data de nascimento. Só poderão receber aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo. O auxílio deste ano será de quatro parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375, de acordo com o perfil do beneficiário.